Oi, galera! Começando mais um vlog dessa vez. Fabi rodinha no pé, mais uma viagem. Olha a turma toda aqui! Tia Sá convidando pra mais uma viagem. Então, Sabrina Boo aqui pra vocês. Deixar o link de todo mundo aqui embaixo. Catilo! Viajar junto de novo! Top essa menina, hein? A gente só não vai dividir quarto dessa vez. É, dessa vez não vai rolar a mesma câmera. Mas a gente vai gravar vídeo, hein? Com certeza. A gente vai gravar. Temos o Paulinho para fazer as fotos em grupo, vídeos e tudo mais. Mas dessa vez ele não vai dirigir. Porque eu vou dirigir. A Sabrina tá achando que eu dirijo bem, mas vamos deixar ela nessa crença até chegar lá. Nina! Aqui é Sorocaba! Aqui é Sorocaba! Ninia! Minha irmã! E... Alice Salazar! Teremos o quê? Teremos names nessa viagem. Teremos names nessa viagem. Teremos dicas de sexo nessa viagem, o que mais? Teremos dicas de viagem. Teremos tudo, eu acho. Acho que essa viagem já tá completa. E a gente tá só esperando pra embarcar, que na verdade o embarque já começou. Vamos, então bora! Bom, olha só, tô filmando a Nina, mas na verdade tô falando que a gente vai de Air France. A gente tá esperando aqui pra embarcar. Air France também tá sendo parceiro dessa viagem. Mas o convite dessa viagem foi pelo turismo da França. Então, convite mais do que especial pra fazer o passeio pela França e mostrar que a França é muito mais do que Paris. Vou mostrar tudo pra vocês. Só esperar aqui pra gente entrar. Sem fato! Tô aqui assistindo um seriado. Vou jantar. Acabou de chegar a minha comidinha aqui. Também tô tomando o meu champanhe. Bom dia, gente. Já chegou o café da manhã. Tô muito difícil. Olha a minha cidade ali. A gente não fez um momento esse quadro. A gente tirou a make e passou um creminho. Agora estamos no outro café da manhã, ó. E daqui a pouco a gente já vai pousar já. Olha essa cara de acabada. Acho que a gente precisa fazer uma make. Chegamos, Paris! Nossa, a primeira parada é Paris. Depois vamos pra outras cidades. A gente já desembarcou aqui. Tava esperando todo mundo passar pela imigração. Pra gente buscar as nossas malitas. A gente tá só com as bolas de mão. E aí tá frio. Daqui a pouco tá calor dentro do aeroporto. Fiz uma makezinha antes de descer do avião. Pra tá mais apresentado, né? Chegamos no nosso hotel. O nosso primeiro hotel. Chama 1K. Olha que bonitinho, gente. Fofíssimo o nosso hotel. Vamos entrar. Ai, como eu amo a Europa. Eu também. Olha o nosso hotel por dentro. Todo modernets. Olha esse lugar aqui, ó. Que é o bar. E aí pra cá é o restaurante. Olha que lindo. Já vamos começar a viagem com o almoço. Olha essa pizza. A gente achou que era menor, gente. Achei que era uma fatia. Mas o tamanho da pizza, ela é retangular. A gente veio num restaurante na rua que a gente achou aqui mesmo. Aqui são cinco horas a mais. Então no Brasil é café da manhã e aqui é almoço. Quando a gente estiver jantando no Brasil vai ser almoço. Mas tá maravilhoso. Gente, entramos no nosso quarto. A Nina tá aqui fazendo um totôzinho. Eca, que nojo. Olha que camão que a gente vai dividir. Tem armários que vocês sabem que eu adoro colocar minhas roupas dentro do armário. Mas essa viagem não vai ser o caso. Porque a gente troca de hotel todo dia. Olha aqui a vista da janela. Ai, eu adoro essa construção que tem esse andarzinho ali, ó. Acho muito coisa de filme. Olha ali, que bonitinho. A gente tem 20 minutos pra se trocar, tomar banho e sair. Nos trocamos, The Flash. Uh, The Flash. Quer dizer, faltaram duas. Cadê as Atrasildas? Atrasildas. Eu já tô aqui com o nosso próximo destino no mapa. A gente tem que pegar o metrô. A gente tem que comprar o ticket do metrô ainda. E... Será que a gente vai comprar aquele que já é mais do que? Acho que não, né? Porque... A gente só vai usar hoje pra ir e pra voltar. De um dia. E amanhã pra buscar o carro. Amanhã pra buscar o carro. É. Oi! A gente não sabe ainda, mas... Oi! Estamos aqui. Temos um paparazzi. Temos um paparazzi nos filmando do outro lado da rua. Ó, meu look combina com a porta do hotel. Gostei. Paris é a coisa mais fácil do mundo andar de metrô. Então... Pega o Google Maps com a internet. E aí você coloca pra onde você quer ir. Ele te dá o metrô que você tem que pegar. O sentido. Ele já te dá quantas estações... Em quantas estações tem que descer. Então a gente já entrou aqui no metrô. Estamos comprando os tickets. Que aí os preços eu não sei. Porque tem ticket por dia. Aí a gente vai. Vamos ver se eu estou levando a gente pro lugar certo. A gente não está indo pra torre. Agora exatamente. Mas a gente está indo pra um passeio que fica na frente da torre né. É que depois a gente vai lá tirar foto e tal. Só que eu não esperava que quando eu fosse virar a esquina sem querer a torre ia estar ali. Eu levei um assusto. Até dei um grito. E parece até de mentira com esse fundo branco que está. Parece que ela foi colocada no cenário. Parece de mentira. É, parece de mentira. Sei lá. Estamos atravessando em direção a torre. Estamos nos aproximando dela. E aqui é onde tem as barraquinhas de comida gostosa. Tem os crepes e tudo. Essas barraquinhas bem... Essa eu não sei. Essa eu não sei. Mas tem essas barraquinhas. Tem barraquinha lá. Ali que eu fiquei assistindo a torre piscar a noite. Da outra vez. Mas vamos que a gente não pode perder nosso passeio. Meu Deus. A gente está bem de frente com a torre. Quase passando embaixo dela. Ah, quero fotos. Gente, a gente chegou aqui no bateau parisiense. Que fica do lado da torre. A torre está aqui. Fica aqui embaixo. Ali é a ponte. Todo mundo tira foto de frente com a torre. E aqui que sai um passeio de barco no Rio Sena. Então a gente está procurando aqui onde entra. Olha lá. Vamos entrar. Gente, acabamos de entrar aqui no barco que chama bateau parisiense. E aí a gente quer ir, lógico, pro andar de cima, né? Porque a gente quer ver tudo. Se tiver chovendo dá pra vir aqui pra baixo. Tem até um barzinho ali. Mas aqui em cima é mais legal, ó. A gente tem essa vista incrível da torre. Olha essa vista! Olha, estamos passando por um Museu d'Orsay, que está tendo uma exposição do Picasso. E pra cá a gente vai passar na frente do Louvre. Começa aqui, mas vai até lá do outro lado. Tem uns 700 metros de extensão aqui pelo rio. Gente, olha a igreja de Notre-Dame. Notre-Dame. Eu amava assistir o Corcunda de Notre-Dame. Sério, era um dos meus desenhos favoritos. O legal desse passeio é que muitos pontos turísticos aqui de Paris ficam ao longo do rio. Fazendo esse passeio, você vê. Tipo, ó. A gente está virando Notre-Dame agora. A gente viu o Louvre, geladinho. Vimos a torre. Então coisas principais assim. Lógico que é só de passagem. Não para, não tira foto, não entra. Mas já é um passeio bem legal. E aí depois você pode, logicamente, visitar. Se você quiser depois. Oi, jovens. Todo mundo dando tchauzinho. Se inscreve no meu canal. Arquitetura gótica, tá, gente? Dá uma aula agora. Arquitetura gótica dessa igreja. Corcunda mora lá em cima ainda. Corcunda de Notre-Dame. É, ele sobe aquela... Tá vendo aquela torre ali? O meu dia se vier e ele vem. A gente está aqui atrás da torre, em direção de arte. Pena que o céu não está azulzinho hoje. Ó, a Fabi está com o livro dela. Primeira... Primeira cópia, não. Primeira impressão? É. Faz um olhando para o livro agora. Isso. Bom, a gente atravessou. Veio para o outro lado da torre. Ó, a torre está aqui. E aí, agora, a gente vai pegar um Uber. Porque a gente quer comer no High & Das. Então, a gente está aqui, ó. Tem essa praça na frente. Aqui é melhor para tirar foto, porque fica com menos jeito. Mas o legal de tirar foto também, é lá do outro lado de onde a gente estava, quando você cruza a ponte, naquela lateralzinha da ponte também fica bem bonito, porque fica longe. Então, nos dois lados é bem legal de tirar. Viemos de Uber, aqui na Champs-Elysées. E aí, entramos nessa galeria, que é a galeria Champs-Elysées. Tem várias lojinhas. É como se fosse um shopping, né? E aí, a gente entrou aqui para comer High & Das. Delícia! Delícia! Ó, chegaram uns pratinhos aqui. Vou pedir só um sorvetinho. Estamos andando aqui na Champs-Elysées. Ali, ó, é o Arco do Triunfo. Na verdade, nós somos os sobreviventes, porque a galera foi fazer o quê? Compras. Champs-Elysées, para quem não conhece, uma avenida super famosa aqui, cheia de lojas, de marca. Tem tudo aqui, na verdade. Vários shoppings. E essa avenida dá ali no Arco do Triunfo, é um lado dela. E aí, ela vai, se estende bastante, até lá do outro lado. Então, tem muitas lojas. Tem Sephora, H&M e por aí vai. Olha, Sephora. Certeza que elas vão estar aqui dentro fazendo comprinhas. Depois das comprinhas, a gente vai o quê? Jantar. E o nosso jantar vai ser no restaurante do hotel. Olha que lindo esse restaurante, gente. Nosso hotel é muito Modernettes. Tô chocada com esse lugar, que bonito. Olha, chegou o meu prato. Que lindo! Pedir um arroz negro com carne. Na verdade, a Sabrina pediu, e eu só pedi o The Same, que é a mesma coisa. Na verdade, eu não sabia escolher, né? E aí, ó... O pratinho. Esse prato tá meio bonito de vocês também, ó. Batata com franguinho. Pedimos uns pisco sour, só pra brindar e experimentar. Agora vamos jantar. E a gente recebeu mais um quarto, e a gente falou, Não, moço, não precisa. Ele falou, Não, mas tem uma piscina no quarto. Como assim? Pegamos as chaves e vamos lá. Os dois com o nome Martins. Minha, nossa! Vamos trocar de quarto. É o mesmo, é o mesmo. Se os dois... Não. Se os dois estiverem em piscina, um é seu e o outro é nosso. Não, se os dois estiverem em piscina, um é seu e o outro é nosso. Gente, tá escrito passagem interditada no quarto, que teoricamente é a Sun Mipu. É muito... Abriu, abriu, vai abrir. Ó, esse quarto é grande. Tem barulho de piscina mesmo. Tem mesmo, tem escada. Tem escada. Meu quarto tem sabina, hein? Ó, tem duas... Tem duas camas. Tem uma banheira! Kátia, eu vou vir aqui fazer foto, Kátia. Gente, Paulinho, olha aqui! Olha aqui! Eu vou vir aqui, Kátia. É aí? Não, não é ali atrás. Não, é subir na escada. Não, ela é a Sun Mipu do outro quarto, então. Sobe. Vamos ver. Vamos conhecer. Aqui em cima tem uma sala de estar, um chuveiro, uma porta. Olha, tem uma piscina real aqui fora! Que demais! Ah, não! Enfia a mão na água! É quente? Enfia a mão na água! É quentinha! Piscina! Piscina! Bom, já estamos no quarto. Deixamos o look de amanhã para fora. Minha mala está aberta ainda, mas está levemente organizada. Estou com o rosto vermelho que eu acabei de passar os produtinhos. E agora é aquele momento que a gente passa todos os vídeos para o computador. Organiza tudo para depois ir dormir. E amanhã a gente está pensando em acordar cedo para correr amanhã. Eu duvido! Veremos. Tudo vai depender se a gente vai conseguir acordar. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro dia que foi meio corrido, né? Porque já chegou, já foi, já fez coisa. Amanhã tem mais. Todo dia a gente troca de hotel. Então, todo dia a gente vai conhecer um hotel novo, um lugar novo. Um beijo e até os próximos vídeos! Tchau! Rabirrodinha no pé contigo! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto